Antonella Bassani é uma competidora de apenas 17 anos, mas que já tem grandissíssimos números e conquistas no seu currículo. Antes de contar toda a sua carreira, eu peço para vocês deixarem muito joinha, ainda aqui no início do vídeo, para o Elas na Pista crescer e ir cada vez mais longe. Não deixe de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece com as mulheres no mundo do esporte motor. E eu deixo também o meu convite para você se tornar um membro apoiador e ter conteúdo exclusivo todo mês. Para quem não conhece, eu sou Natália de Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí pessoal, tudo bom com vocês? No último final de semana, Antonella Bassani fez história tanto na Porsche Cup quanto para as mulheres no automobilismo nacional. Afinal, em frente ao imenso público que estava lá presente em Interlagos, ela se tornou a primeira mulher a ser campeã da Porsche Cup. Ela levantou o caneco na classe Sprint Challenge. Vale lembrar que o autódromo José Carlos Patti estava completamente lotado, porque além da decisão do campeonato Sprint da Porsche Cup, também estava rolando o final de semana de GP de São Paulo de Fórmula 1. Então assim, ela conseguiu um pódio no sábado e apesar de ter abandonado o domingo, ela conquistou aí o título. Então ela foi muito exaltada, foi muito comemorada, todo mundo gritava o seu nome na hora da premiação do pódio. E ela fez história aí em frente aos espectadores, tantos espectadores, inclusive no final de semana de Fórmula 1. Foi recorde de público, nos três dias tiveram 267 mil pessoas. Bom, os primeiros passos da jovem competidora dentro do mundo do esporte ao motor começou desde muito cedo. Quando ela tinha quatro anos, ela começou a andar pela primeira vez de kart, ela começou a participar de algumas provas e tudo mais. Então assim, em quatro aninhos apenas, ela já estava dando aí seus primeiros passos, já estava começando a acelerar. Acontece que três anos mais tarde, com sete anos, ela enfrentou seu primeiro grande desafio na carreira. E ele não foi dentro das pistas, mas sim fora. Porque quando ela estava disputando uma prova lá em Tarumã, ela acabou capotando e segurou muito forte no volante. No momento que ela segurou muito forte, ela teve um impacto no chão, com muita violência. E nisso ela acabou rompendo a carena, que é um tubinho que leva o oxigênio para o pulmão. Nisso ela teve de imediatamente ser levada ao hospital, ficou na indecisão onde ela seria levada. Ela teria um curto espaço de tempo entre sair da área do acidente até chegar ao hospital. Ela chegou, foi operada no mesmo dia e durante o procedimento, ela acabou sofrendo seis paradas cardíacas. Mas no final aí deu tudo certo, ela teve que ficar mais uma semana no CTI, no centro de tratamento intensivo. Depois ela ficou mais algumas semanas no hospital e até ela conseguir voltar a andar direito foram mais de seis meses. Mas apesar de todo esse susto, de toda essa situação bastante complicada, bastante difícil, ela sempre soube que era essa pilota que ela queria. Os pais dela não queriam muito que ela voltasse a correr, mas ela sempre bateu o pé e falou Não, eu quero isso, eu quero isso. E bom, né? Ainda bem, porque hoje ela ia essa pilota de tanto sucesso. Aos poucos ela foi conquistando aí o seu espaço dentro do automobilismo, brilhando nas principais categorias de kart. Ela, né, como todo piloto, começou de baixo, então ela começou competindo no kart. E entre os seus principais resultados estão o vice-campeonato do Sul-Americano de Hotax, que aconteceu no Peru, e o vice-campeonato brasileiro de Hotax. Os dois aconteceram em 2016. Depois, ela teve um oitavo lugar no Hotax Max Challenge Grand Finals, que é considerado meio que as Olimpíadas do kart em 2017 em Portugal, e nisso ela garantiu a melhor colocação de uma pilota brasileira em campeonatos mundiais. Além disso, ela também deve receber o destaque pelo título do Open do Brasileiro em 2015 e o pódio em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro em 2017, quando ela conquistou a pole position entre 55 pilotos da Cadete. em uma das mais competitivas e numerosas edições do evento. Além dela também, né, ter outros campeonatos, outros títulos que ela participou regionais, então assim, ela conquistou grandes coisas, tanto dentro do país quanto fora, né, no kart, começando a dar os seus primeiros passos. E foi em 2018 que ela conseguiu outra grande conquista, outro grande feito na sua carreira, porque a Bia Figueiredo decidiu que iria apoiar aqui, a mentorar, então ela acabou sendo apadrinhada pela experiente pilota, que além de ajudar ela na preparação, ajudar durante as corridas, também foi abrindo portas pra ela, mostrando as melhores categorias que ela poderia correr, os melhores caminhos que ela poderia seguir. Nisso, a Bia incentivou e inscreveu a Antonella Bassani pra participar da seletiva do FIA Girls on Track Rising Stars, que era, que é, né, ainda existe, estamos na última edição esse ano, mas é aquela seletiva, aquele processo seletivo, em parceria com a Academia de Pilotos da Ferrari, pra encontrar aí os próximos talentos. Ela participou em 2020 e 2021, na primeira edição ela chegou a ser uma das finalistas, ela participou, ela chegou na final com a Julia Yobi, que também era outra, que era outra brasileira, com a Doriane Pim e com a Maya Welge, que foi a grande vencedora da edição, e na segunda ela ficou entre as seis melhores, mas acabou não indo pra final, mas não interessa, ela conseguiu avançar fase por fase, e mostrando todo o seu talento nas pistas, ela ficou entre as seis finalistas. Então, em 2023, que é esse ano, ela se tornou a primeira membro, né, da Young Racing Academy, que é um projeto criado pelo Daner Pires a partir desse ano, que ela, é, ele visa incentivar e apoiar jovens pilotos então, assim, ele ajuda a custear a temporada e tudo mais. E a Antonella Bassani, ela chegou correndo na Porsche Cup, na Sprint Challenge, e começou andando muito bem, né, ela contou que ela precisou de algumas corridas de adaptação, mas no Velocitar, logo na segunda etapa, ela já conseguiu pole position, se tornou a primeira mulher a conseguir uma pole na Porsche Cup Brasil, e depois em Goiânia, na corrida 2, ela garantiu a vitória, se tornou a primeira mulher também a vencer na Porsche Cup Brasil, e a segunda mulher a vencer na Porsche Cup Mundial. Na Argentina, ela voltou a subir no degrau mais alto do pódio, então, em Interlagos, ela conseguiu aí o seu troféu, o seu grande título, ela se tornou também a primeira mulher a ser campeã na Porsche Cup Brasil, então, assim, ela fez história, mostrou que a aposta do Daner nela foi muito certeira, ele sempre fez questão de falar que ela era muito talentosa, e ela mostrou aí nas pistas, né, ela também subiu diversas vezes ao pódio ao longo do ano, então, assim, esse título veio muito mais do que merecido de uma carreira que começou tão difícil com aquele acidente quando ela tinha 7 anos, e agora, 10 anos depois, ela tá aí levantando caneca, então, assim, é muito expressivo, e é muito bom ver que apenas com 17 anos ela já tem tantas conquistas aí no currículo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, comenta aqui embaixo se vocês sabiam a trajetória da Antonella Bastana, e aproveita pra compartilhar também com seus amigos pra eles ficarem sabendo tudo. Por hoje é só, pessoal, valeu e até a próxima!